Hoje eu converso com a doutora Tânia Machado de Chá, que na verdade a doutora Tânia, que é a nossa convidada honorária, que ela é remida não só no nosso programa, também como na OAB, na Subscrição de Santos, a história se confunde com a doutora Tânia, porque ela teve participação desde lá de trás, antes até de cargos efetivos, ela também participou como estudante em momentos importantes aqui da nossa região contra a ditadura, e pessoas, era um grupo de advogados que estavam ligados, querendo o desenvolvimento e a democracia dentro do país, e depois a doutora Tânia seguiu aqui dentro da nossa casa, sempre atuando de uma maneira incisiva e sempre tendo o respeito de todos. Prazer tê-la aqui, doutora. Oi, Sérgio, eu estava com saudade de você, viu, meu querido? O Serginho é quase um sobrinho meu, sobrinho torto, né, Sérgio, pela amizade que une seu pai com o Sérgio, meu marido, são colegas de turma na Católica de Santos, você é um querido, você sabe disso. Bom, é um prazer estar aqui outra vez, conversando com vocês, com a nossa categoria, e o Sérgio quer saber hoje a história dos diretores adjuntos. Na verdade, doutora, eu até queria fazer um briefzinho antes da própria, a gente falar da história dos adjuntos, porque é o seguinte, é importante essa evolução, até para entendimento de hoje, por que os diretores adjuntos, porque a OAB, ela começou, ela começa com um movimento nacional e regional tímido de tentar ser um suporte da nossa classe, dos advogados, e um elo de ligação com a sociedade. Então, ela começa com uma estrutura pequena. E hoje, ao longo da história do nosso país, a OAB, ela tem momentos de participação incríveis, como, por exemplo, o impeachment do presidente Colo, pedido pelo próprio Conselho Federal. E só posso fazer só um adendo? Quem redigiu, por incrível que pareça, poucas pessoas sabem, quem redigiu o impeachment foi um santista, o Sérgio Sérvolo da Cunha, né? O doutor Sérgio Sérvolo, saudoso, que nos deixou... Que nos deixou ano passado, que foi presidente dessa casa. Que foi presidente dessa casa. Então, a OAB, ela cresceu de uma maneira, e hoje nós temos 400 mil advogados no Estado, mais ou menos, por volta disso, e ela exige o quê? Um quadro que se doe mais e uma estrutura maior. E por isso a criação disso. E aí eu vou conversar com quem está, que até sempre está idealizando, e sempre está atrás dos bastidores, mas sempre trabalhando, é a doutora Tânia, sobre essas questões dos diretores da Dilma. É interessante, você falou que começa pequeno, o Santos é um exemplo clássico disso, né? Eu lembro, quando eu comecei a divulgar, Santos tinha uma sala no Fórum Carvalho de Mendonça. Santos tinha, que eu digo, a OAB Santos tinha uma sala. Nós não tínhamos sede. Eu, honrosamente, com muito orgulho, contribuí na luta para a primeira sede, que é essa casa aqui que a gente tem, a Casa 1, que foi uma luta muito grande. Mas conseguimos construir a Casa 1, em sequência a Casa 2, certo? A Casa 3, o Centro de Esportes e Lazer. Então, veja como o Santos se expandiu. Mas foi um esforço de várias diretorias, né? Que sempre procuraram a melhoria de dar condições para a classe. E a história dos adjuntos, ela é uma história interessante, Sérgio, porque eu acho que poucas pessoas sabem. O nosso estatuto tem uma previsão, no artigo 60, de cada subseção com mais de 100 advogados, pode ter o seu conselho dentro da subseção, a critério da seccional. Ou seja, a seccional olharia esta possibilidade, ficaria ligada à seccional. Todas as diretorias nunca quiseram este conselho, por quê? Não era uma coisa que ficasse muito clara, não especificava quais as funções, e havia o receio do choque com a diretoria executiva, que fatalmente poderia ocorrer. Você sabe? Então, isso nunca foi implantado, e eu desconheço alguma subseção no nosso estado que tenha. Aí eu realmente não sei se alguma adotou essa permissão que está lá no artigo 60, se não me falha a memória, parágrafo 3º do nosso estatuto. Mas, enfim, você sabe que eu fui candidata a presidente da Ordem, em 2009, a primeira mulher a ter essa ousadia de sair candidata a presidente. E, na época, eu baseei a minha campanha na ideia que a gente teria que ter duas auxiliares, duas correntes auxiliares importantes. O conselho, hoje, o conselho institucional, aqueles advogados mais antigos, alguns que já haviam sido presidentes da subseção, conselheiros, e que poderiam, veja bem, sempre estar junto com a diretoria quando convocados, quase como um conselho consultivo, não deliberativo, consultivo. E foi implantado na gestão do Julião, em 2013, com muito sucesso. E continua, creio que eu, na direção do Rafael agora. A diretoria executiva também foi uma ideia da minha campanha, porque cinco diretores, cinco diretores, que é a diretoria executiva, não tem condição de atender, como você lembrou, esse mundo de advogados, esse mundo de atividades, que hoje as subseções têm. Perfeita a colocação da doutora Tânia. E se sabe que a ideia do programa é trazer não só os advogados, que sempre nos veem, mas a população e ela entender a ideia e o porquê da subseção ser tão, a subseção não, mas a ordem dos advogados ser tão importante para a sociedade. Na verdade, nós somos um elo de sustentação e de apoio à sociedade. E aí, no que ela está colocando, nós temos 13 aqui diretores adjuntos. Então, eu só quero complementar, espera só um pouquinho, desculpe te interromper, Sérgio. O Julião, em 2013, quando assume, ele cria as diretorias adjuntas ligadas, cada uma, aí você vai nominar a cada uma atividade, porque a gente não tem só atividade voltada à classe, a gente também tem atividade voltada à comunidade, porque está no nosso estatuto. Então, essa é a criação que deu muito certo, deu muito resultado. E só para ter um exemplo disso, e aí até para o telespectador entender, nós temos aqui, por exemplo, eventos, a doutora Ângela Romit, ela fala da cultura acadêmica. E até, eu já fiz entrevista com a doutora Ângela, que já esteve na ESA e tudo mais, e ela tem uma ideia muito importante de trazer textos da filosofia e da literatura para os dias atuais. E muita gente tem procurado a OAB para participar de questões como essa. Nós temos, por exemplo, o doutor César Hipólito, Relações Institucionais. Isso, é o elo de ligação da ordem com todos os órgãos públicos, ou seja, institucionalmente, ele traz para dentro da ordem, para a diretoria executiva, porque é muito importante. Cada diretor adjunto tem um elo com a diretoria executiva. Então, estamos vários. Eu vou falar da minha, a prerrogativa. Eu ia tocar o senhor agora. A prerrogativa, por exemplo, eu sou uma diretora adjunta de prerrogativa que tem cinco comissões que atuam diretamente ligadas a mim, ou seja, essa coordenação geral. Existem as presidências, as cinco prerrogativas, que a gente é acionada só no setor e também pelo aplicativo, mas, o importante, eu sou ligada diretamente à presidência. Por quê? Porque o presidente, que no caso é o Rafael, já foi o Julião, ele tem que saber tudo o que se passa dentro da subseção nos que diz respeito à prerrogativa, porque a prerrogativa é o carro-chefe de toda a subseção da ordem. E na nossa profissão também, porque são as garantias, os direitos, por exemplo, a gente até traduzir que algo que não existia e hoje está muito mais latente e aparecendo com relação ao desrespeito à advogada mulher. Em audiência, se tinha muito isso e hoje não se tem mais. E a prerrogativa hoje, não importa se nós temos a comissão da mulher, da diversidade, mas a prerrogativa no todo, ela está lá para garantir coisa que antigamente você não se sentia tanto. Aí é que está. A prerrogativa aqui em Santos foi criada nessa conjuntura, porque antigamente eram só os diretores, imagina, cinco diretores para atuar também em prerrogativa. Então, em 99, por insistência, numa campanha, o presidente, o falecido, Norberto Moreira da Silva, prometeu para Deus e o mundo uma prerrogativa separada e estruturada. Aí assumiu e virou, Tânia, você vai montar a prerrogativa, porque eu ajudei sempre nas campanhas e achava da importância. E nós criamos a primeira comissão, as primeiras quatro comissões. Agora tem mais uma. E começou a funcionar muito bem, regime de plantão, agora a gente tem um aplicativo, que eu já falei várias vezes, que você, as emergências, você fala no aplicativo, imediatamente você é atendido. E quando é caso, assim que demore mais uma análise, tem o setor, vai por e-mail, abre esse processo e sempre existe providência. Então, veja, Sérgio, eu acho que a prerrogativa em Santos, desculpe talvez até a falta de modéstia, é modelo, porque os advogados formam grandes equipes, sempre dispostas a ajudar. Agora tem uma indagação, porque nós, você é muito mais do que eu, mas mesmo eu vi um mundo analógico, onde a advocacia, ela era muito mais artesanal, o contato e tudo mais, e bem menos advogados. Havia grandes problemas também e hoje a advocacia é digital, um número maior. São dois mundos com problemas, eu continuo basicamente o mesmo, mas dois mundos distintos, onde você tinha alguém que vinha falar com você, você ia até o juiz, quer dizer, era um processo mais lento e você, por o contrário, tem um outro problema que o processo é rápido demais e aí você também não tem o contato que você tinha antigamente, porque o mundo... Isso é uma pena, a gente perde um pouco esse contato. São dois mundos distintos que você passou. O que é mais difícil? É muito difícil. Mas qual dos dois mundos, você acha que... O que era mais difícil? Antigamente, quando tinha um embate... Olha, Sérgio, prós e contras. À medida que hoje a informática te ajuda a acelerar as coisas, ao mesmo tempo, você perde... Para mim, é super importante o contato humano, certo? Eu não gosto muito de máquina. Máquina é fria, máquina não conversa com você, o computador é burro. Se você não bota o S certo, ele não te responde. Então, eu gosto de gente. Eu gosto de gente. Sempre gostei de gente. O contato humano, para mim, é super importante. Mas, hoje, a informática, a tecnologia, é um fato. Você não vai... Não há retrocesso. Nós temos que compatibilizar, certo? A gente tem que usar o meio. O certo é o meio termo, não é os extremos. Os extremos não dão certo, se chocam, se destroem. Então, o certo é o meio. Ali que está, digamos, a compatibilização da coisa. Então, eu acho que a coisa vai indo. A gente vai evoluir sempre. Afinal de contas, estamos no século XXI. Já estamos chegando, já no segunda, já no 22º ano do século XXI, gente. Entendeu? As crianças nascem mexendo em celular, mexendo em computador, mexendo em tablet. São coisas que você não pode fechar o olho. Você tem que acompanhar. Olhando sempre, que o passado vai refletir no teu futuro. Você não pode desprezar o passado. Se você desprezar o passado, você não vai conseguir entender o futuro. Você vai, por vezes, até comprometer. Entendeu? Viva o presente, não esqueça o passado e olhe para a frente. Nós somos um reflexo das ideias e das formações dos nossos antepassados que hoje nós colocamos adicionados à tecnologia. Eu acho que é um momento muito, é um momento crucial. Tivemos alguns momentos cruciais de transição na advocacia e até na gestão do Julião e você também sempre presente, que foi um divisor de águas que foi um processo eletrônico. Nós pegamos uma bucha com perdão da expressão, entramos aqui em 2013. Era um processo analógico. Todo o processo... Acabou o analógico, tem que implantar o digital. E agora? Nós tínhamos mais da metade da advocacia que não tinha familiaridade com esse sistema, porque você sabe que o Tribunal de Justiça foi o último a implantar. Enquanto a Justiça do Trabalho já havia iniciado esse processo, nós aqui estávamos, é agora. Aí nós criamos o CAD, que foi o Centro de Apoio Digital, que foi realmente um passo gigantesco, porque foi a única subseção, não sei se hoje outras subseções tem, mas em 2013 foi a única subseção que deu esse amparo, esse suporte ao advogado. Foi um sucesso incrível. E foi um divisor de águas e teve advogados que não se adaptaram, até pararam de advogar, porque isso é uma coisa natural da vida e faz parte. Outros que tinham estrutura continuaram, se adaptaram. E hoje a gente passa por um momento muito crítico também, porque a economia... Está muito ruim, certo? A economia mudou, a tecnologia empurrou os serviços nossos. Eu vou dar um exemplo claro. Antigamente, se você quisesse mudar de nome, você demoraria um ano e meio para você ir até o fórum, entrar em uma ação. essa ação tinha que ser... Saiu uma sentença, ela comunicava os cartórios, quer dizer, o trânsito de julgadores, ou seja, todo o processo, até a comunicação para você levar até o registro e mudar de nome, era um ano, um ano e meio e você pagava os honorários ao advogado que tinham o seu serviço. Hoje não tem. Em cinco minutos você muda o nome de Pedro com André. A lei de registro público mudou agora, né? E quantas pessoas que trabalhavam com isso... Então a advocacia ela passa num momento de transição e mudança econômica. Hoje a... Não, os precatórios, Sérgio. Vai, para. Não me faz falar de precatórios. Isso aí não vai parar nunca. Isso aí... Essa reforma, essa PEC aí foi um absurdo. Foi uma... Tungaram o aposentado, o segurado que esperou anos para receber o que tem direito e vai ficar nessa zona cinza. Não sabe se recebe metade, que trabalhou anos ali. Não, você viu os honorários não pagos? Gente, realmente eu espero que o Conselho Federal tome alguma providência porque isso realmente é muito sério. Para acrescentar toda essa questão à confusão que nós temos no país, institucional que nós temos no país, nós temos a questão econômica transitória, pandemia que acelerou serviços que não ficaram obsoletos e tudo isso no meio, mais as questões como precatórios e outras questões de previdência que precisa de regulamentação, precisa de julgamento, mas as questões econômicas que faziam do dia a dia do advogado, elas mudaram e tiraram o mercado, uma reserva de trabalho enorme. Então, mesmo quem é que está advogando e quem está entrando no mercado de trabalho tem que fazer um rebolar e se adaptar de uma tal maneira e é por isso que aqui nós temos além dos 13 adjuntos com assuntos variados, toda uma capacitação para entender o novo... Do jovem advogado. E o jovem advogado não é o jovem que se formou, é aquele advogado também que está no mercado e precisa mudar. Então, isso daqui o que a doutora Tânia está falando e por isso a necessidade de adjuntos e por isso que a gente precisa maior adaptar tudo. Você lembrou bem, esse curso de capacitação de jovem advogado também foi criado na época da primeira gestão do Julião porque nós entendíamos que eles não tinham nenhuma ideia que era ética, nós começamos mais preocupados com ética e prerrogativa e depois nós fomos avançando nesse curso de capacitação com várias outras ideias, com várias outras palestras e hoje eu sei que é um sucesso, além do que as nossas comissões de estudos, estudos de direito processual, estudos de direito de família, estudos de direito penal, que não se confunde com as próprias comissões de direito penal, a uma se reúnem para debater assuntos dos mais variados e a outra se preocupa em passar essas novidades, trazer pessoas para fazer palestras, etc. Então, veja, a Ordem tem, eu lembro a Ordem assim, ela tem vários tentáculos, ela vai atingindo várias sessões na melhoria da condição do advogado, Sérgio, porque se a gente não fizer isso... Eu vejo lá atrás o que nós possamos incluir nessas, o que nós fizemos de uma maneira até inicial, engraçado, veio com o processo eletrônico, veio toda uma transformação e do processo eletrônico muita coisa foi alterando e o Rodrigo também era jovem mesclando com uma diretoria experiente, mas o que eu vejo hoje é o resultado, porque o direito hoje, o compliance, que é um direito preventivo, está substituindo a você litigar, você ir ao judiciário e você não deixa de ser advogado porque você não litiga em juízo. Você é preventivo, consultivo, você é a mesma coisa. Isso não existia lá atrás, isso você imaginava porque se você não litigasse, fizesse audiência, você não era advogado. Então, isso é um resultado, inclusive, de uma somatória de esforços que começou lá atrás e hoje é um sucesso porque havia visão sobre isso, o que aconteceu. o pessoal tinha uma visão muito, digamos, fechada. Agora, hoje, você tem vários campos para atuar, entendeu? Os campos são imensos, precisa só especializar, estudar. Sabe o que eu digo para os meus alunos na faculdade? Eu dou aula, você sabe, no primeiro ano, né? E eu digo para eles assim, gente, a faculdade só te ensina uma coisa, a estudar. Então, vocês têm que estudar, sair daqui, estudar, continuar estudando, continuar estudando, porque o direito é dinâmico, o direito não para. Todo dia você tem coisa anônima, você precisa estar sempre atualizado. Então, é isso. Doutora, imagine que quando você se formou e começou a divulgar lá nos anos 70, onde você tinha uma locação, e aí a locação você, por exemplo, de uma empresa, de uma loja de roupas, tinha lá 15, 20 funcionários, você tinha locação, você tinha atributos e tudo mais. E de repente, hoje, em 2021, depois da pandemia, principalmente, você não tem mais nenhuma cadeia dessa, porque é muito mais barato você alocar a tua empresa digital numa empresa, num marketplace, onde você não precisa pagar a locação, funcionário, imposto. O nosso mercado de trabalho, a gente nunca imaginou um negócio desse, e aí, porque sumiu uma cadeia inteira de trabalho para advogado, e você tem que ir. Sérgio, se eu fizer uma pesquisa, quantas pessoas hoje compram pela internet em loja virtual? Porque é muito mais barato. Loja virtual. Porque é muito mais barato. Não, e isso era reserva para a gente ir de trabalho. Então, a ideia é importante de você ter uma, por isso a subsessão tem aqui, não só grupos de estudos, diretores adjuntos, é o consultivo que é o conselho institucional para aqui, para essas questões, justamente para até enfrentar esse novo mercado que se apresenta. E outra coisa que eu quero falar antes da gente terminar, tem uma comissão, comissão muito, muito, muito importante, apoio e assistência ao advogado. Essa comissão foi criada ainda na época do doutor Norberto, estava eu, Norberto, Maurício Farumelo e o Manuel Ogando. E houve uma sugestão, a gente percebia o quê? Que muito advogado trabalha sozinho, não tem companheiro de sala, está sozinho na procuração e de repente ele tem algum problema ou físico ou uma viagem e ele fica perdido. Quem vai fazer aquela audiência? Quem vai fazer aquele recurso? Então, nós criamos à época o Serviço de Apoio e Assistência ao Advogado, que é uma comissão que visa atender o advogado nessas emergências. Uma doença que ele não pode sair de casa, faz-se uma visita, um óbito, está lá, a ordem confortando e teve muito sucesso. Hoje, ela está capitaneada pelo meu queridíssimo, que é uma pessoa que eu gosto demais, que é o Rogério Basílio. Gosto muito do Rogério Basílio e o Júlio Lelis. O Lelis também é um batalhador. Então, essa comissão, o advogado parece que desconhece, porque, às vezes, a gente é acionada na prerrogativa e não nessa comissão de apoio e assistência ao advogado. Então, gente, fica aqui o aviso. Ela funciona e funciona muito bem. Vocês podem, em qualquer emergência, acionar. Está lá o doutor Lelis, está lá o doutor Basílio e outros colegas que se dispõem sempre a ajudar. Esse é um ponto até para encerrar um ponto importante. Essa é uma comissão muito importante porque a nossa profissão é muito cruel. E quando a gente está falando dessa mudança toda, nem todos tiveram, ao longo da carreira, sempre são prestadores de serviços e vivem altos e baixos e mudanças. De qualquer atividade que mude, às vezes, algo que você é especializado não deixa de existir. E nem sempre a vida profissional é boa conosco. Somos prestadores e temos que lutar por honorários. E você tem uma ideia que pode demorar de uma ação pode demorar cinco anos. Cinco anos? Você está otimista. Estou já falando por bate, mas cinco anos, são cinco anos sem receber nada. Então, isso faz falta. Então, nem sempre é uma profissão estressante e realmente não é uma profissão fácil. Não, não é. Você precisa amar, você precisa gostar muito, realmente. Você tem que nascer com aquele ímpedo de eu quero fazer justiça, eu quero ajudar. Isso é interno, não tem jeito. Você não forja um advogado. Você nasce advogado. E outra coisa, a gente tem que humanizar porque existem maus exemplos em qualquer lugar, em qualquer atitude, em qualquer profissão. Mas a nossa ética é bem rigorosa. Não é, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é que filmes, novelas, e sempre e até notícias e ao contrário, a figura do advogado tem que ser bem humanizada porque não é um ou dois, são muitos que se dão, que atuam de graça e sempre fizeram isso e às vezes a profissão às vezes é muito dura e o fim, por isso que eu estou falando até do trabalho do Dr. Rogério Basílio, importante, que foi criado por vocês pelo Dr. Norberto. É, na época do Norberto essa sugestão foi minha porque eu percebia realmente que havia muita solicitação, eu ficava muito aflita, sabe? Não, e você sabe o futuro é incerto não é para todos que deram aqui e então isso é importante. Em suma, o que a gente tenta colocar aqui, a gente demonstra tudo, é trazer principalmente a figura do advogado e elevá-la e não só trazer os programas de auxílio ao próprio colega ou à sociedade, mas sim entender a importância da função do advogado para a sociedade porque nós estamos passando um momento muito crítico e é uma crise de identidade no nosso país e então você fortalecer as figuras importantes estruturais desse país vão fazer com que tivéssemos mais seguranças e podermos enfrentar e nos tornar humanizar questões que estão saindo fora do controle. Então, com a doutora Tânia que está aqui e passou por muito uma transição num momento já difícil, é importante essa experiência para trazer para a gente saber, porque já viu coisas acontecendo. Então, é uma ideia que eu quero agradecer muito a presença, a gente podia falar muita coisa, porque a OAB é enorme, mas o tempo é curto. Eu sei, Serginho, eu quero me despedir, eu sempre brinco muito falando que o meu partido é a OAB. Vou repetir uma coisa que eu não esqueço de falar, a ética é a bandeira do advogado e a prerrogativa é o seu carro-chefe. Obrigada pela oportunidade, é muito bom conversar com você, ver você, que eu gosto muito, ver o nosso cameraman lá, querido, o Rick, nosso produtor, estão de parabéns, o programa está muito bom. Até.